Viva a gruta do morro, viva, viva, viva o povo, que renasce de novo. Viva a gruta do morro, viva, viva, viva o povo, que renasce de novo. Que renasce de novo. Hoje vou fazer uma promessa aqui. Minha mãe fez a dela, eu acho que ela obteve êxito. E eu vou fazer a minha. Qual é a minha promessa? A minha promessa é Jesus da Lapa, que ele faça com vocês o que fez comigo. Agora faça pensando no povo da Bahia. Que vocês venham nos ajudar aqui a construir a Ferrovia Oeste-Leste. Que vocês venham nos ajudar a fazer o sistema da ponte de Itaparica e de Salvador. E que vocês venham nos ajudar com essa grande experiência que vocês têm na área agrícola. Produzir aqui açúcar, como eu lhe disse, só tem 10%. A Bahia só produz 10% do seu açúcar. O prefeito aqui lhe arruma a terra para você montar uma usina. Quantas vezes? Viu? Produzir álcool aqui, que a Bahia só produz 17% do seu álcool. E uma usina dessa gera aí 4.500, 5.000 empregos para a comunidade nossa. Então o senhor é muito bem-vindo na Bahia. E uma usina da Bahia. 그� sea que há já... O que desde 10% do seu álcool é 1% Onde 0i7%, O本D emotions apenas deadens para a região emissable, o programa de UPRO no다. O que a Bahia só pode ter sido de UPRO no Comic, mas há apenas göt unique material. Então o pessoal também pode ter a bucket-up-17. Ou atenção nos um em primeiro lugar gostaria de agradecer a sua apresentação sobre a sua experiência, assim eu reconheço que aqui o santuário é um lugar santo da católica o Deus Nossa Senhora Aparecida é um Deus que ajuda a gente a realizar a sua promessa não só teve sucesso, teve sucesso duplo ele esperava que você seja uma pessoa com muito sucesso o seu sucesso não só reflete na área de empresarial você é um empresário com muito sucesso ao mesmo tempo a senhora também se tornou um político com muito sucesso eu gostaria de dar meus parabéns sua própria promessa eu gostaria de fazer meus sinceros votos e desejo que você tenha sucesso com a sua promessa acredito que vai ter muito sucesso também bom Jesus, o homem é este aqui, viu? então a promessa está feita bom Jesus, estamos lá bom Jesus, per segar E aqui começaram a vir as pessoas do ouro que navegavam pelo rio São Francisco e paravam aqui. E aí Francisco de Mendonça Mar acolhia as pessoas, que um dia o arcebispo de Salvador enviou um visitador e chamou o Francisco para ir para Salvador, estudar, tornar-se padre e voltar para cá. E ele ficou aqui trabalhou até o fim da vida. O túmulo dele é aqui essa cova. E aqui é a Gruta do Bom Jesus, a gruta principal do santuário. E lá tem outra gruta, de Nossa Senhora da Soledade. A gruta é maior ainda que essa. Então vamos entrar lá também. Muitas pessoas, romeiros, peregrinos, vão para cá, até se aproximam bem perto da imagem para rezar, para pedir as bênçãos do Bom Jesus. Ok. Prefeito, aqui do lado. Eu quero essa foto aqui, ó. Eu quero essa foto aqui, ó. Eu quero essa foto aqui. 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 Eu quero essa foto aqui.